Música E aí galera Vou fazer aqui pra vocês A demonstração de um skin Mas esse skin é um skin diferente Pra quem é fã do Dragon Ball Z E aí Não é muito comum de se ver E eu vou estar postando aí no meu blog E como vocês estão vendo a sombra aí Já dá pra saber quem é mais ou menos Esse daqui É o Goku De quando ele era criança Tá aí pra vocês aí Bem feitinho O cabelinho dele Bem engraçadinho Tá bem bacana esse skin aqui Do Goku Bem pequenininho A roupinha Um rabinho Bem desenhado Tem a nuvem voadora aí também Quem quiser Vou postar também aí no blog A nuvem voadora Ele substitui o O polverizador Mas eu não vou pegar não Tá bem bacana Vocês baixam também O Cleo Mod Pra voar Tá muito Muito show de bola Também tem o Cleo Mod Kamehameha aí também Vocês baixam Quem quiser Colocar junto aí Fazer uns filmes Bem bacana Bem da hora Quem quiser Zoar um pouco aí Vai ser um skin muito bacana Não é muito comum de se ver Como eu já disse Mas Tá aí pra quem quiser Aqui eu já tenho também O Cleo Mod Kamehameha Como vocês veem aí Vocês podem baixar Também tem o Poderes aí Do Bai Eduardo Também Os poderes dele Tem o poder de voar também Super poderes aí Que faz ele correr rápido Quanto mais Mais cheia a barrinha Mais rápido ele corre Como vocês estão vendo aí Deixa eu soltar o Kamehameha aqui E Vou ver Vem bacana Certo aí Beleza Então Vem bacana